Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estou aqui pra jogar com vocês Cleanup 3D E é o joguinho do aspirador de pó que eu preciso sair sugando a cidade inteira E mano, quando eu vou sugando a cidade inteira eu vou ganhar dinheiro E vou ficando cada vez mais forte pra conseguir comprar outros sugadores mais fortes E mano, quando eu ver eu vou estar sugando prédios, cidades, tudo do mundo inteiro, velho No final é capaz de eu conseguir sugar até o planeta Ó, bora lá, estou sugando tudo, velho, vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Vamos sugando tudo, não consigo sugar as paredes ainda Ó, eu vou sugando, vou crescendo, só que a minha bateria vai diminuindo Então cara, vamos lá, falta 30%, vamos pegando tudo aqui Ó, não consigo pegar ainda as paredes Não consigo pegar a pessoinha? Peguei Aumentei, aumentei o tamanho, faltou 15% Nossa, não é tanto de coisa que eu estou pegando 12%, 9%, olha isso, peguei as paredes Olha o meu tamanho, velho Saí de tudo, estou pegando tudo Acabou, quase desbloqueei um novo personagem Consegui 50 mil de dinheiro, então vou aumentar a duração da bateria E beleza, bora mudar o meu personagem Vamos pegar esse carinha aqui, olha que maneirão Foi lá, hein, vamos lá, rapidão Começou, vamos sugando tudo Vamos tentar chegar até sugar os prédios, velho Vamos sugando tudo rapidão Ih, rapaz, estou no lugar ruim, hein Ih, mano, vamos sugando tudo Aumentei o tamanho, boa demais Deixa eu sugar tudo os bolos aqui da prateleira Vamos pegando tudo, vamos aumentando de tamanho rápido Deixa eu passar para esse quarto aqui que tem mais coisa pequena Sugui a menininha, mano, estou sugando tudo, velho Estou ficando gigantesco Só que a minha bateria está acabando muito rápido Vou pegar tudo, vamos pegando tudo aqui Caraca, velho Os carros, será que eu consigo? Consigo, vou pegar tudo isso daqui Mano, eu estou no aeroporto, né? Que massa 43% Aumentei de tamanho, aumentei de velocidade Achei o quarto perfeito aqui Olha, esse quarto, estou pegando tudo Caraca, estou pegando gigantesco, velho Ó, saí, estou pegando tudo aqui Consegui sugar os ônibus tudo, velho Nossa, 19% Pega os carros Deixa eu entrar aqui de volta que tem muita coisa Olha isso Caraca, olha toda coisa que eu estou pegando 8% Pega os aviões Suguei os aviões Mano, olha isso Olha isso Velho Até agora, esse daqui foi o meu recorde, cara Deixa eu triplicar o meu dinheiro para comprar um monte de potência Deixa eu aumentar a bateria Os ganhos offline Mais bateria Mais bateria E a velocidade E aumenta mais velocidade Mais velocidade Mais ganhos offline Vou mudar o meu carinha Bora colocar o astronauta Dá para mudar Vamos na cidade agora Vamos na cidade Foi lá Mudamos de mapa, hein Bora lá Estava ficando bom no aeroporto Só que agora eu mudei para a cidade Rapidão, velho Ih, mas não estou em um lugar muito bom Deve que achar um lugar melhor Parece que eu estou no McDonald's Aqui, aqui Esse lugar é melhor Vamos rapidão Achei um lugar melhor aqui Caraca, velho Estou pegando tudo Estou pegando tudo Vamos sugando tudo, velho Ai, eu preciso par Aqui foi Agora eu vou pegar tudo Olha isso daqui, velho O aspirador astronauta Está sugando tudo, velho Olha isso E, mano E quanto maior eu fico Mais fácil fica de crescer Caraca, mano Estou crescendo muito rápido Estou crescendo super rápido Estou pegando os prédios Consegui sugar Tudo Os prédios Era isso que eu estava querendo Objetivo completo, hein Os maiores prédios da cidade Estou conseguindo sugar Puxa Veio tanta coisa As casas Estou pegando tudo, mano Estou sugando tudo Fiquei gigantesco Vou sugar até o trem Suguei até o trem E liberei uma nova skin Mas eu não quero ela, não Bora aumentar a bateria A velocidade 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 é bom Mais velocidade Bateria Bateria Fechou Vou mudar aqui Porque eu ganhei A skin Do Papai Noel E skin do Papai Noel Bora lá Vamos mudar a localização Não tem aeroporto em cidade Vamos continuar na cidade Foi lá Deixa o like E se inscreva no canal Mano O começo é a parte mais chata Depois vai ficando massa Ih Rapaz Não consigo sugar nada Vamos logo Achei Aqui Esse quarto é bom A gente vai achando Quartos bons, né Aí eu vou pegando tudo aqui Cresci Aqui Achei o melhor cor do mundo Agora eu vou crescer super rápido Papai Noel Sugador Vai, 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 vai Vai aumentar o tamanho Boa demais Agora eu comecei a sugar as paredes Tudo, velho O cara vai aumentando muito A velocidade Olha Isso aqui, cara Já saí E tô no meio da cidade Olha A velocidade Que eu tô sugando Tudo isso daqui Suga os prédios Suga tudo Mano Vou até pegar a prefeitura aqui, ó Prefeitura da cidade Foi sugada Os maiores Pega o maior prédio da cidade O maior prédio da cidade Foi sugado também Esse aqui é o maior, né Caraca Tô crescendo muito rápido Pega, 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 pega Boa demais Falta 12% Mano Quase que eu completei o mapa inteiro Consegui Um milhão de pontos Boa demais, cara Um milhão de pontos Galera, é o seguinte, ó Antes de continuar o vídeo Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Sugador de cidade Sugador de cidade Porque, mano, eu engoli uma cidade inteira Suguei a cidade inteira Aumenta a bateria Aumenta a bateria Aumenta aqui Os ganhos offline Beleza Esse daqui é massa Vamos mudar aqui Para o aeroporto Oi lá Rapidão, hein Vamos engolir tudo Ó, nasci num lugar bom Essas ferramentas aqui Não consigo sugar as ferramentas Ih, rapaz Não nasci num lugar muito bom não, hein Suga tudo, cara Eu preciso passar de level Passei, agora vai Agora melhorou Vamos sugando todas as ferramentas Já, tá meio devagar Pega tudo As caixas Os computadores Caraca, tô devagar Vamos logo Agora foi, velho Vamos ver se eu consigo Ficar gigantão Aqui no aeroporto também Na cidade eu engoli Tudo com os prédios Chega a travar tudo, velho De tão gigante Que eu tô ficando Olha o tanto de coisa Que tem nesse prédio Quanto? 36% Mano, tô ficando muito gigante Olha isso, mano Vai pegando tudo Vai aumentar Vai aumentar de novo Mano, já tô pegando tudo já Cheguei no tamanho Que eu consigo sugar tudo Pega os jatos Pega helicóptero Pega tudo, velho Olha, peguei os maiores Itens do mapa Mano Consegui dominar O jogo, velho Peguei tudo de maior Que tem nesse jogo Vamos com essa daqui Pra finalizar Bora lá Agora eu quero dominar tudo Pra finalizar E nasci num lugar bom Ó, deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Arroba AbutGamer E siga no TikTok Arroba AbutGamer também E agora foi, velho Agora eu vou dominar tudo Bora dominar tudo Vamos mitar demais Suga tudo, suga tudo Suga tudo Vamos passar de level Aqui Essa sala é a melhor do mundo, velho Olha isso aqui Quando começa a sugar as paredes É porque você tá mitando Vamos pegar tudo as paredes Aqui é o melhor lugar pra crescer Ó, tem muito item, velho Tem muito item pra gente sugar aqui Cara, as paredes dão muito XP, velho Vamos pegar tudo aqui Os galpãs Vamos pegando tudo Falta 23% Vamos pegar os maiores aviões Aqui, ó Os maiores aviões O azul Esse daqui Mas vou pegar tudo Dominei o mapa inteiro, velho Peguei tudo praticamente Olha Aqui, pega os carros Pega os carros Finalizamos Liberei uma skin Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito mais Muito obrigado por assistirem Me sigam no Instagram Me sigam no TikTok Valeu e tchau 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 Tchau